Estamos de volta com o programa Cidadania e como você sabe nós estamos com uma série de entrevistas com os promotores aqui da comarca de Tubarão levando a você informações, por exemplo, o que faz o promotor com a função desse trabalho do Ministério Público aqui no programa Cidadania todas as terças-feiras. Nós estamos conversando com o Dr. Rodrigo Silveira de Souza. Dr. Rodrigo, agora especificamente falando das ações que mais chegam na sua promotoria na área criminal. O que mais é processado, vamos dizer assim, na sua área aqui em Tubarão especificamente? Como eu falei há pouco, nós temos uma divisão no trabalho em que determinados crimes são divididos por atribuição. O promotor tem atribuição ambiental, atua com o processo ambiental, o promotor do juizado e da Maria da Penha atua com esses processos, o promotor do júri atua com o processo do júri e os restantes dos crimes são divididos entre duas promotorias, a minha e a oitava promotoria. A oitava promotoria atua junto com o juiz da primeira vara e a minha promotoria atua com a juíza da segunda vara criminal. Com todos os processos, com exceção daqueles que não sejam da nossa atribuição, com relação aos promotores. Na minha atuação, a gente se depara com praticamente todos os crimes. São estupros, furtos, roubos, tráfico de drogas, estelionatos, crimes de trânsito. E é uma cidade de um certo porte, já com uma população grande, então a gente verifica no dia a dia realmente a prática desses crimes. Mas o que realmente, via de regra, domina a nossa atuação ali é o tráfico de drogas, que está muito forte na cidade. Tem recebido bastante atenção das polícias militares e civil, então isso reflete na atuação da promotoria. Afinal de contas, quanto mais prisões ocorrem pela polícia civil e pela polícia militar, mais são os processos dessa área que a gente atua no fórum no dia a dia. Sem contar que muitos crimes de furto, de roubo, tem um vínculo com o tráfico de drogas. Seja para as quadrilhas reunidas praticando crimes, esses tipos de crimes de roubo, assalto a banco, explosão de caixas eletrônicos, muitas vezes para formar um caixa de dinheiro para aquisição de drogas. Ou seja, até o próprio usuário, já numa situação lastimável, precisando de dinheiro para comprar a droga, ele acaba furtando ou até mesmo roubando para a aquisição da droga. Então, a grande maioria do nosso serviço gira ou diretamente no combate ao tráfico de drogas, ou indiretamente a esses crimes que são ocasionados pelo tráfico e uso de drogas. Promotor Rodrigo, relacionado a esses crimes, vamos dizer assim, o crime de uma menor proporção, um furto, relacionado à prisão de uma grande quadrilha de tráfico de drogas. O procedimento para chegar até a promotoria é o mesmo? O tempo de apuração e de julgamento também é o mesmo? Como é que isso acontece? Via de regra, aqui em Tubarão, os processos são julgados de forma rápida na área criminal. Até nesse mês eu tive contato com um juiz de outra comarca, que veio aqui substituir a juíza que está de férias, e ele até me falou que na comarca dele os processos de réu solto são processos mais antigos, e os nossos são processos mais novos, ou seja, processos que ocorreram há menos tempo e os antigos já foram julgados, e os nossos ainda são processos mais recentes. Mas o que vai determinar se o processo é julgado mais rápido ou mais devagar, claro, cada processo tem uma particularidade, número de réus, pedidos da defesa para produção de provas, número de testemunhas que tem que ser ouvidos muitas vezes em outras comarcas, Mas, via de regra, o processo de réu preso é julgado mais rápido que um processo de réu solto. E o réu preso, a pessoa está esperando o preso no julgamento, e esse julgamento não pode se tornar muito demorado. Então, o primeiro fator de celeridade no processo é ser um processo de réu preso. E, geralmente, os processos que contam com réu preso são processos de crimes mais graves, mas nós temos alguns processos de furto contando com réu preso, principalmente de réus que já têm uma certa reincidência do cometimento de furto, ainda que furtos pequenos. Correto. Muitas vezes a gente vê até no jornal, o cidadão está preso porque furtou um sabonete, uma barra de chocolate, mas a gente analisa a notícia transmitida só esse último furto, da barra de chocolate ou do material de pequeno valor. Só que o cidadão tem um antecedente muito grande, tem diversos furtos, foi preso naquele mês duas, três, quatro, cinco vezes, e ele acaba respondendo realmente o processo preso. Mas a regra geral, os processos mais graves, os processos em que o réu possa causar alguma bala à ordem pública pela gravidade do seu ato, em que o réu esteja ameaçando testemunhas, tenha contato direto com testemunhas, ou que o réu esteja, seja possível, esteja ameaçando fugir do distrito da culpa, como a gente fala, ele pode, já deu demonstrações de que não vai se submeter à aplicação da lei, em que ele não tem interesse em cumprir aquela pena. Ninguém tem o interesse, mas ele não tem, ninguém tem interesse em cumprir uma pena. Mas muitos réus, eles participam, eles comparecem, eles constituem advogados, eles se importam com o processo. E tem outros que, mesmo num crime grave, eles viram as costas para o processo. E, às vezes, desaparecem, não são encontrados, que pode ser já uma prisão. Então, só para finalizar, os processos de réu preso são julgados mais rápido. Os processos de réu solto, eles já têm um ritmo um pouco mais lento, porque a gente não tem aquela urgência do réu preso esperando o julgamento. Mas, como eu falei, pelo menos aqui em Tubarão, o ritmo ainda mesmo para réu solto tem sido relativamente rápido. Doutor Rodrigo, nós estamos quase no final do nosso programa, mas uma pergunta ainda relacionada à questão do tráfico de drogas, com o envolvimento de menores, vamos dizer assim. Claro que aí tem a promotoria da infância, adolescência aqui, mas como é que, quando esse primeiro contato com a área criminal, que tem o menor envolvido, como é que o promotor atua nesse momento? Na verdade, quando tem o menor envolvido no tráfico de drogas, ele é levado para, ele é feito um procedimento diferente para ele. Ele é apresentado imediatamente ao promotor de justiça, o delegado Lavra, lá o flagrante, que tem um nome específico, e é apresentado ao promotor. O promotor delibera sobre processá-lo, sobre mantê-lo internado, e leva essa deliberação, esse entendimento ao juiz, e o juiz decide se mantém ele internado, se ele responde ao processo internado na instituição, ou se ele pode responder em liberdade desse processo. O adulto é um pouco diferente. O adulto não é apresentado imediatamente ao promotor, ele é lavrado um flagrante, enviado ao juiz, com cópias do flagrante ao promotor e ao OAB, para que se delibere sobre a sua liberdade ou sua manutenção preso, e via de regra em crimes mais graves, ele é mantido preso e responde ao processo segregado. Doutor Rodrigo, nós tínhamos muito mais ações aí da promotoria, principalmente na sua área criminal, para discutir, mas a gente vai ter outras oportunidades aí no programa Cidadania. Quero agradecer a sua presença aqui, e deixar aí a Unissu TV e também o programa à disposição da promotoria, principalmente na sua área. Obrigado pela participação. Muito obrigado também. E assim então, nós encerramos mais um programa Cidadania. Hoje eu conversei com o Rodrigo Silveira de Souza, promotor da área criminal aqui da cidade de Tubarão. O programa Cidadania fica por aqui. Quero agradecer a sua audiência, a sua companhia. Um forte abraço e até a próxima oportunidade. Tchau, 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 tchau.